É, eu já ouvi até agora A Lua, ela toma Red Bull, mas não adianta Não, cara, não dorme tanto assim não Tadinho, esse menino morreu A Lua é nóis Tadinho, ele tá ruim, esse menino Por que eu fiz um filho com um sonho? Hã? Ah, eu quero sempre pegar a dormir Você vai apanhar Você vai apanhar Põe aquela canainha Caninana? Boa, né? Acorda, Nivaldo Ela tá falando isso aí, Nivaldo Amigo Acorda, reage Quer um Red Bull? Hã? Red Bull da asas Eu vou voar, Nivaldo Vai querer pular daqui de cima Eu tiro o cu já Tá gravando não Tá gravando não Ó, tá gravando não Eu vou levar a sida pra curte Até chamar dois minutos Tá gravando, Nivaldo Tá gravando não Tá, você vai sair voando Tá, então tá gravando É, não gosto de ficar sentado Não dorme não Você dormiu, eu vou jogar a sida aqui de cima Dá um grau aí, cunhado Não tô ouvindo não Manda um jóia aí, eu sei, dá pra encerrar aqui E aí, galera Bora Mãozinho, ó Vim pode Calma, manda um jóia aí, calma Dá um doce, irmão Doce O Nivaldo acordou, véi Agora ele firmou O Nivaldo dá uma firmada Não, meu filho Daqui O Nivaldo dá uma firmada agora Ó, daqui dois minutinhos você grava de novo Ele vai tá dormindo Será? Boa noite Tchau, obrigado Tchau, obrigado Boa noite Tchau, obrigado Ah, tchau, obrigado aí, calma Tchau, obrigado Tchau, obrigado